E bora para mais um vídeo review para vocês. A estrela de hoje é o novo Volkswagen T-Cross na versão Highline, topo de linha, ano e modelo 2023. E logo de cara eu já vou falar para vocês sobre o que eu mais gostei nele, que foi o desempenho. Ele vem equipado com um motor 1.4 turbo, aquele 250 TSI. Sim, o mesmo que equipa o Polo GTS. Bom, acho que eu não preciso falar muito, né? Ele gera 150 cv e 25,5 kgfm de torque independente do combustível. E vem aliado com câmbio automático de 6 velocidades. E particularmente, eu gosto muito desse motor. Ele tem respostas muito rápidas. Para vocês terem ideia, a potência e o torque máximo são entregues a partir de 1.500 rpm. Demais, né? E apesar do desempenho bem legal, as médias de consumo dele são muito boas também. Pode chegar a 13,2 km por litro com gasolina na estrada. Agora vamos falar do visual. Eu gosto bastante dessa pegada SUV. Ele é imponente por fora, com essa grade grande, vários detalhes cromados e rodas diamantadas em aro 17. Também é bem elegante por dentro, com painel bicolor e também com iluminação ambiente em LED, que vai no painel, nos pedais, no console e nas maçanetas. Um luxo, né? Ah, e nesse caso aqui, ele está equipado com teto solar panorâmico, o Sky View. Mas ele é um opcional e vai acrescentar aí uns 7 mil reais ao valor final, ok? Assim como essa opção de carroceria bicolor. Nesse caso aqui, branco com a parte de cima em preto. E isso também acrescenta mais ou menos aí uns 2 mil reais. Outra coisa bem legal é que os carros da Volkswagen estão cada dia mais conectados. O T-Cross vem equipado com uma multimídia Volkswagen Play de 10,1 polegadas, com altíssima resolução e super sensível ao toque. Ela traz muitas informações do veículo e você ainda pode baixar vários apps direto nela, como por exemplo, iFood, Spotify, entre outros. E dá pra conectar também na internet. Além disso, ela vem com espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem cabo. E no console, traz ainda um carregador por indução. Essa versão ainda está equipada com um ar-condicionado 100% digital, o Climatronic. E também não deixa a desejar nos itens de conforto e segurança. Se liga nessa lista. Ele vem com piloto automático adaptativo, o ACC. Volante com regulagem de altura e profundidade. Bancos com regulagem de altura milimétrica e de lombar. Painel 100% digital de 8 polegadas. Controle de tração e estabilidade. Frenagem autônoma de emergência em manobras até 10 km por hora. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Câmera de ré. Frenagem pós-colisão. Faróis full LED. Faróis auxiliares e lanternas em LED. Nossa, tô até sem fôlego já. Mas tem muito mais acessórios de série, sem contar, lógico, os seis airbags, que são muito importantes. E outra coisa que eu tenho que destacar é que o T-Cross recebeu cinco estrelas no Latin NCAP. Que pra quem não sabe, é o programa de avaliação de carros novos para a América Latina e o Caribe. Sim, aquele que os caras mandam o carro pra parede sem dó. E ele ganhou nota máxima pra segurança de adultos, crianças e pedestres. E apesar de ninguém dar muita importância pra isso, o brasileiro ainda escolhe o carro só pela beleza. Mas que fique aqui registrado essa informação super relevante. Tá bom? Agora, depois de tudo isso, você quer saber o preço, né? Então vamos lá. A versão Highline, sem o teto solar e a pintura bicolor, parte de aproximadamente 165 mil. Já essa unidade aqui, a famosa tudo que dá, chega a mais ou menos uns 180 mil. E aí, o que achou? Deixa aqui nos comentários e já aproveita e me conta. Você prefere o T-Cross ou o Nivus? Que também já tem vídeo aqui no canal. Se você não viu, corre lá pra assistir.